Então, mas aí quando o Bolsonaro surge, o que vocês pensaram? É uma boa? Vamos apoiar ele? Nunca teve isso. Assim, a gente conheceu o Bolsonaro já em 2014. Ele me ligou em 2014. Ele tenta cooptar a pessoa de uma maneira simpática. E aí, moleque? Você era tão moleque assim, né? Simpaticão. E ele falou assim, pergunta pro teu pai como é que era lá no período lá do regime. Pô, é melhor. Podia andar na rua, ninguém era assaltado. Aí eu, pô, legal. Parece o Bolsonaro que engoliu o Gazelio. É, o meu Bolsonaro. Ele tem uma voz um pouco mais... É bom. Aí ele... Aí eu não vou... Eu achava ele um idiota, velho. Uma vez eu fui no gabinete dele conversar ao vivo com ele e ele começou a me mostrar vídeos do Enéas. Uns vídeos antigos dele falando de minérios, assim. E aí tinha uma galera lá falando de minérios. Eu não entendi porque eu tô vindo aqui falando de impeachment e o cara tá falando de minérios. Aí eu fui apresentado pra sérios minérios, assim, importante, um tal do Nióbio. Tinha o grafeno, que não é um minério, né? Que acho que é um composto de carbono. A... Caramba. A areia meso... Uma areia especial de Guarapari. Não é qualquer. É uma areia de Guarapari que serve, acho que pra fazer, sei lá, reatores nucleares. E tinha também uma bauxita de alto poder refratário. E eu... Por que diabos tem esse cara falando de minérios aqui, cara? Falando de, sei lá, de compostos químicos. Eu falei... Que papo chato, cara. Vamos falar do impeachment. Vamos ver se você consegue... Eu tava... Eu era muito focado em... Pô, vamos tentar obter maioria aqui pro impeachment já em 2015. Você consegue gravar um vídeo pra convocar uma manifestação? Era muito... E ele tava preso naquelas coisas que ele gosta ali, que é o que ele verdadeiramente gosta. E... Ok. Durante o processo de impeachment, ele nunca foi em uma reunião do comitê de impeachment. Ele nunca fez nada pro impeachment da Dilma. Nada, nada. Participava... Eu lembro que eu fui num evento do Agro já em 2016. E aí que eu comecei a ver o poder dele, porque... E eu falei... Pô, esse cara não faz nada. Porque eles estão chamando esse cara. Ah, mas os agricultores adoram ele. Aí ele... Armas! Isso aí, a galera... Eu... Ok. Isso, pô. O cara dava um ponto, dois pontos em pesquisa pra presidente, eu acho. E... A galera cultuava ele já ali, só que cultuava com alguma vergonha. Porque eu falava... Pô, gente, mas vocês sabem que esse cara é um pateta, né? Só que a galera nem ligou. A galera... Todo mundo foi comprando o cara. E eles tiveram várias sacadas. Assim, a administração da comunicação do Bolsonaro é brilhante. Brilha muito intuitiva, muito... Muito inteligente. Eles entenderam várias coisas. Eles entenderam que... Essas causas que a gente lutava, essa ideia de reformar o Estado brasileiro, é bullshit. Isso é... Não serve pra porcaria nenhuma. Essa ideia de que as pessoas estão preocupadas em combate a privilégios, por exemplo, dentro do Estado. Isso também dane-se. A sacada do Bolsonaro foi pegar símbolos e revoltas muito claras de uma determinada parcela do eleitorado. E vincular elas a ele. E falar isso de uma forma dura, incisiva e, por vezes, engraçada. E ficar desafiando de forma clara o adversário e mostrar que ele era uma espécie de underdog. De um... Né? Um cara que corre por fora falando verdades. E só. Mas chegou uma hora que ele foi o... Puta, esse é o cara que vai representar o antissistema, entre aspas. Chegou um momento que era o cara. Cara, vocês nessa hora que não tinha mais o que fazer, era ele ou o PT de novo? Como é que vocês pensaram isso? Segundo turno só. Porque assim, a gente não quis aceitar de forma alguma isso. Porque eu não conseguia conceber... Porque eu conhecia o Bolsonaro, conhecia o Eduardo Bolsonaro. Eu não conseguia conceber que esse cara... Esse cara seria presidente. Eu não conseguia conceber pra dentro. Eu lembro que, pô, a gente já falava, pô, o Dória podia ser candidato a presidente. A gente não conhecia todos os lances de personalidade do Dória. Porque o Dória é uma personalidade muito estranha. Tem um personagem ali, e atrás tem um cara que ninguém conhece. A gente, obviamente, não conheceu esse outro cara atrás do Dória, né? Mas eu falava pro Dória, Dória, vá por aqui, faça aqui. Cuidado, ele... Não, eu falei, cuidado, o Bolsonaro é o cara. Você poderia se firmar com esse nome antipetista, e ele tava bem no começo dele pra prefeito. Mas o Bolsonaro tá grande. E aí, na hora, eu racionalmente comecei a explicar pra turma do Dória ali. Ó, vocês tão fazendo um monte de besteira. Quem tá acertando é o Bolsonaro. Todo mundo dava risada. Então, meu racional, eu já tava aceitando o Bolsonaro em 2017. Esse cara é quase inevitável de ir pro segundo turno. Mas internamente eu falava, como é que pode tudo que a gente fez tá dando nesse idiota, cara? Tudo que a gente fez. Que a esquerda, quando a esquerda nos ataca, ela fala assim, a culpa é de vocês que isso aconteceu. Quando você pega esses caúens, morros, essa galera que vai nos atacar, eles falam, por exemplo, que o MBL é culpado pelas mortes na pandemia. Porque se não houvesse o MBL, não havia o Bolsonaro. Entendeu? Eu já vi essas, assim, os caras vão, né, fazendo esses raciocínios bem extensivos, assim, pra te culpar por qualquer coisa. Mas, em certa medida, eu vi o processo que a gente tocava com outras figuras, outras lideranças no começo, dando naquilo. E o processo, principalmente em 2017, foi um processo que a gente não queria aceitar. Então, em nenhum momento a gente quis aceitar. Nem eu, nem o quê? Isso tem todo mundo em comum no MBL. Todo mundo que realmente viveu tudo aquilo, de verdade, não conseguia aceitar. Porque era a morte do que a gente tava falando. Então, a gente apoiou ele no segundo turno, porque era contra o Haddad. E a gente falou, bom... E eu conversava muito com o Paulo Guedes. Ah, vamos tentar se iludir aqui. Vai que é um governo ok e tal. Mas, assim, internamente eu achava horrível. Horrível, horrível, horrível. Então, te respondendo de forma clara. Nunca houve... Ok, estamos com o Bolsonaro. Nunca houve. Foi o dos males o menor. Vai ser esse cara aí. Ali, pra aquele segundo turno. Especificamente o segundo turno. Foi uma coisa que durou, sei lá, 15 dias. E depois, a gente já... Sei lá, nas semanas seguintes a gente já tava... Estourou o negócio da rachadinha já em novembro de 2018. A gente já tava batendo na rachadinha já em 2018. Tchau, tchau, tchau.